Quando você pensa em stream, quando você pensa na Twitch, provavelmente o primeiro nome que vem em mente é o de Alexandre Borba, ou melhor, Gaulês. Hoje, um dos maiores streamers do mundo e detentor do recorde mundial de mais espectadores simultâneos em uma live. Pra ser mais preciso, 710 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo assistindo um campeonato de CSGO. Gaulês criou um novo estilo de transmissão e conquistou toda a comunidade do esporte eletrônico. E hoje, com seu estilo único, está furando barreiras e conquistando também a comunidade do esporte tradicional, sendo o primeiro streamer a ganhar os direitos de transmissão da NBA, da Fórmula 1 e da Stock Car. Porém, nem sempre foi mil maravilhas. A história desse cara é fascinante. Teve altas e teve extremas baixas. Subi no parapeito pra me matar. Mas apesar dos problemas, a resiliência de um Gaulês falou mais alto. E hoje, construiu um dos maiores impérios no segmento. Então embarque nessa jornada pra descobrir como um streamer brasileiro falando português está batendo recordes mundiais e construindo um império na internet. E como você pode fazer o mesmo. Então senta, relaxa e vamos pro que interessa. No momento da gravação desse vídeo, a Twitch do Gaulês conta com mais de 3 milhões e 600 mil seguidores. E segundo o vazamento que teve, ele chegou a ganhar mais de 1 milhão e 200 mil reais por mês no ano passado. Mas vamos ser sinceros, o valor real provavelmente é bem maior. Porque aí foi considerado apenas os ganhos na Twitch. Não foi colocado em conta os patrocínios, as parcerias, nem mesmo o seu canal no YouTube e o podcast com o Ronaldo Fenômeno. Então sim, ele ganha uma grana e é muito merecida. Mas obviamente, nem sempre foi assim. Pra entender melhor, precisamos voltar no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Pra quem é da geração X e Y, provavelmente lembra da ascensão das lan houses. Foi nessa que o Gaulês teve seu primeiro contato com os games aos 14 anos de idade. Frequentando a lan house Monkey Tatuapé. No começo, jogando com amigos, mas não demorou muito pra ele criar um time e virar profissional do CS 1.6 e viajar o mundo jogando campeonatos. O que hoje nós vemos como algo comum entre os jovens. Muitos querem ser jogadores profissionais de jogos eletrônicos. Mas nesse caso, estamos falando de uma época onde não tinha a mesma estrutura e visibilidade de hoje. Eu cheguei a jogar um campeonato que assim, a premiação era bolinha de paintball. Então realmente, era algo que poucos enxergavam como profissão. Mas mesmo assim, ele decidiu arriscar e dedicar sua vida ao game. E com isso, conquistou vários títulos como jogador e como treinador. Inclusive, conquistando um campeonato mundial com a MIBR em 2007. Atuando como técnico da equipe. Mas mesmo com os inúmeros títulos e conquistas no CS 1.6, em 2008 ele resolveu aposentar do cenário e tentar uma vida normal, com emprego formal. Trabalhou na Samsung, cuidando da área voltada à informática. Em 2010, foi convidado pela própria Samsung para acompanhar a delegação brasileira de games. Nessa, ele percebeu que o Brasil estava distante de outros países, quando o quesito era esporte eletrônico. Foi aí que ele resolveu voltar e empreender no cenário de esportes. De volta, com o intuito de profissionalizar e fomentar o cenário de esportes no Brasil, ele resolveu empreender. Criou uma produtora para gerar conteúdo e atrair marcas para o cenário. E juntamente a isso, deu início à seleção brasileira de games. A gente conseguiu dar estrutura que ninguém nunca tinha tido. E a gente começou a fazer um sucesso e um barulho, porque a gente começou... Era projeto com marcas boas, os jogadores iam viajar, uma estrutura que eles não tinham nos times. E a gente tinha relatório, tinha apresentação, tinha assessoria de imprensa, tinha documentado nas redes sociais e minissérie. Pô, vamos viajar? E aqui está a minissérie dos bastidores da seleção indo. O sucesso da seleção brasileira de games fez com que Gauleis fizesse parte de outros projetos, como a Brasil Game League, a Agência X5 e a Mega Arena X5. O que parecia estar tudo certo, cairia por água abaixo poucos anos depois. Em 2017, diagnosticado com depressão severa, Gauleis começou a ver os seus negócios e finanças desabarem. Foi aí que decidiu se afastar das empresas, então vendeu sua parte nos negócios. O dinheiro, que poderia ajudá-lo nos próximos anos, estava prestes a ser levado pela sua então namorada. Eu não estou muito bem para cuidar de mim, quanto mais cuidar das coisas. E eu passei a grana. Isso incentivado pela pessoa. Pá, estou vendo a merda que vai dar. Entendeu? Cara, era uma grana que eu demorei muito tempo para construir. E aí a pessoa foi pagando umas dívidas dela, foi usando para isso e tal, não sei o que. E aí sobrou, aí quando eu virei eu falei assim, ó, eu entendo, você pagou suas dívidas, mas o que sobrou? Não sobrou alguma coisa? Aí foi quando a pessoa virou e falou, e quanto custou estar do seu lado? Cuidar de você, pá, cara. Entendeu? Então devido à depressão e devido aos problemas recentes, Gaulei se viu sem nada, sem dinheiro e sem expectativa de futuro. Considerou tirar a própria vida, chegou muito perto de fazer isso. Mas algo divino aconteceu que o trouxe de volta. Olhei, né, olhei o prédio, olhei o rolê e falei, velho, se eu subir aqui e eu olhar ali, ó, tem uma quina ali embaixo, se eu pular de cabeça ali, é, já era, saca? Nesse momento eu tô ali, pá, já pegando, olhando pra baixo, nesse rolê o interfone toca, velho. E esse tocar do interfone foi um negócio, tipo, cara, foi um som muito diferente do que tava rolando ali. Esse interfone me conectou de volta. E de olhar e falar assim, peraí, mano, o interfone não ia tocar nessa hora. Ninguém ia te visitar lá. Saca? Ninguém, eu tava há dias sem falar com as pessoas. Então o interfone não ia tocar nessa hora. Nesta hora, né? Depois de passar o momento mais difícil de sua vida, Gaules resolveu se reerguir. Recorreu a amigos e pediu ajuda financeira para em dois ou três meses se reestruturar. Foi aí que alugou uma kitnet e com um PC e uma webcam que restou, decidiu dar início às lives. Eu comecei a fazer live como forma de terapia. Precisando se conectar e precisando de dinheiro pra cobrir custos de moradia, alimentação e remédios, Gaules viu uma oportunidade na Twitch. Através da ferramenta de donate, ele começou a criar metas na qual a comunidade foi o ajudando. Eu começo a fazer live, eu não tenho dinheiro pra comer, eu não tenho dinheiro pra comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro pra pagar meu aluguel, eu não tenho dinheiro pra pagar meu semédio. O primeiro mês que eu abri live, eu tava correndo, eu tava correndo 10km por dia. Meu tênis era muito ruim, ele me machucava muito. E eu virei e falei assim, mano, eu vou pedir dinheiro pra remédio, eu vou pedir dinheiro pra aluguel. E aí eu inventei a meta, eu falei assim, mano, eu preciso de 500 reais, quero dinheiro ali pra eu comprar os remédios, eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou botar que eu tenho a meta de 500 reais pra comprar um tendo de corrida. Você não falou que era pra remédio. Eu nunca comprei esse tendo de corrida. Recebendo ajuda da comunidade, com o tempo, ele ficou mais confortável em compartilhar sua vida com a tribo. Tribo é o nome dado à comunidade que ele construiu e constrói através das streams, na qual vem crescendo mais e mais e batendo recordes atrás de recordes. Mas fora a história de resiliência, de superação e de inspiração, o que realmente tornou ele um dos maiores streamers do mundo é justamente a forma como ele trata a comunidade. Pra um streamer crescer, sua comunidade precisa crescer. Se sua comunidade cresce, você cresce e sua stream cresce junto. E o Gaules é um mestre em construir comunidade. Utilizando as ferramentas da Twitch, ele consegue gerar uma conexão verdadeira com seus espectadores. Ele responde toda e qualquer mensagem enviada, sempre pensando na felicidade da outra pessoa. E isso fortalece e fideliza as pessoas, porque elas não se sentem como mais uma, e sim como parte daquele grupo. Ele gera engajamento como poucos, e esse é um ponto crucial pro sucesso dentro da plataforma. Desde o início das lives, Gaules veio com um estilo diferente dentro da plataforma. Ao invés de simplesmente jogar, ele focou mais na interação, focou mais em se conectar e conversar em tempo real com seus espectadores. O que hoje outros streamers acabam replicando. Ele consegue transmitir uma variedade de esportes, porque ao invés de narrar, ele age como um torcedor, como alguém que está ali com você acompanhando aquela partida. Outro ponto que é importante ser destacado na construção do Império Gaulês, é que ele é um excelente storyteller. Storytelling é a arte de contar histórias, de instigar as pessoas, de realmente passar a sensação e a experiência do que está sendo dito. Pelo fato de um streamer estar o tempo todo conversando com seus espectadores, é importante que ele saiba se comunicar. E o Gaulês é um excelente comunicador e contador de histórias. E isso faz com que as pessoas queiram permanecer junto com ele e experienciar novos momentos. O Gaulês, sem dúvida, é um case de sucesso. Hoje, a marca Gaulês é sócia do Omelete, e juntos possuem uma rede de outros streamers que compõem a marca. Estão sempre adquirindo novos talentos que surgem na plataforma. Desse modo, ajudando a comunidade e crescendo ainda mais o seu Império. Com certeza, a história e trajetória do Gaulês poderá te ajudar de alguma forma. Seja na vida profissional, nos seus negócios, no seu empreendimento, ou até mesmo na sua vida pessoal. Então, se gostou desse vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Aproveitando, deixo aqui a recomendação da playlist Construindo o Império, onde você pode ver histórias como essa, aprender e tirar insights para o seu negócio e até mesmo para a sua vida. Assim como nesse vídeo. Então, assiste que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu, falou.